Olá, eu sou a Cláudia de Cássia do Practique Francês, ça va bien? Bom, vamos falar agora das expressões impessoais 2, que eu já tinha falado aí um pouco sobre as expressões impessoais usando il faut e o il fait, il fait beau, il fait mauvais, il faut vérifier des informations, então a gente já falou um pouquinho sobre algumas expressões impessoais. E agora vamos dizer, vamos falar a respeito de outras que a gente encontra bastante aí nas nossas leituras, tá bom? Vamos falar aqui sobre o il est entordi, il est entordi de fumer dans les bureaux, ele é proibido de fumar no escritório, tá bom? Então, é uma construção que a gente sempre vai encontrar, né? Il est entordi, tá bom? Il est proibido. Il est permis de faire les tests avec les dictionnaires. É permitido, aqui nesse caso, il est permis, ele é, ou é permitido, né? Não é que ele é, é permitido fazer o teste condicionário. Aqui em cima é, é proibido fumar no escritório, tá? Il est defondu, esse também é proibido, tá bom? É usado como proibido. É proibido estacionar o carro aqui. Il est défendu, dégaré, la voiture ici. D'accord? Então, essas três expressões a gente encontra muito nas leituras, muito nos textos, quando a gente está assistindo algum documentário, alguma emissão, né? L'émission, ou então a gente está vendo notícias na internet, a gente encontra muito assim, isso aqui. Il est entordi, né? É proibido, il est permis, il est défendu, d'accord? Então, eu queria trazer essas três formas aqui, expressões impessoais que a gente usa pra proibido, il est entordi, il est défendu e é permitido. Il est permis, d'accord? Eu espero que tenha ficado claro aí esse vídeo rapidinho. Se você ficou com alguma dúvida, se você quer deixar alguma sugestão aí, então escreve aqui embaixo, nos comentários. Eu vou ficar muito feliz de receber a sua mensagem. Tá certo? Um forte abraço. Até o próximo vídeo. À très bientôt. Au revoir.